Sejam bem-vindos ao canal Jaque e Aquino de Moto e hoje estamos no estado do Ceará, indo conhecer a cidade conhecida como a Cidade Fantasma do Ceará, Cocossi, que já foi um município com quase 4 mil habitantes e hoje é um distrito com apenas 6 moradores e pertence ao município de Parambu, no estado do Ceará. Vou começar esse vídeo mostrando essa placa com o nome Cocossi. Quem vim conhecer a cidade de Cocossi, que inclusive vale muito a pena quando vê essa placa na CE187, entre, que essa é a estrada e a entrada oficial para ir para a cidade de Cocossi. Aliás, tem outras estradas e entradas, mas essa é a mais perto, com menos atalhos e menos porteira para abrir. A gente passou direto porque o GPS estava indicando seguir em frente. Então, a entrada vai ser nessa porteira, onde a placa está indicando. Eu até questionei a Aquino se essa não seria a entrada para Cocossi, mas ele falou que o GPS estava mandando seguir em frente. Então, fomos e foram quase 3 horas para chegar em Cocossi, numa estrada com muito mato, muitos animais e muita lama. Tivemos até que atravessar um açude que, segundo os moradores, fazia tempo que não sangrava e, por estar chovendo muito na região, tinha começado a sangrar. Boa tarde, meu amigo. Aqui direto, vai para a Concossi, vai. Nossa, é. Obrigada, meu. Chuva boa, né, mãe? Obrigada. Então, vou resumir um pouco do nosso primeiro dia tentando chegar no distrito de Cocossi. Saímos do município de Pio IX, no estado do Piauí. Fomos pela BR-020 até a entrada do distrito, que atualmente pertence ao município de Parambu. Pegamos a CE-351, mas, infelizmente, devido às fortes chuvas, não conseguimos chegar em Cocossi. Nos deparamos com um riacho. Sim, já é Cocossi aqui? É, né? Vou abrir aqui a porteira. Eita, nossa primeira porteira da estrada para Cocossi. Para cá, né? O que você tem? Você pode arrumar um pouco de água para nós? Pode passar, Marinho. Nossa primeira porteira. Estamos abrindo. A chuva diminuiu um pouco, mas estava bem forte. Olha o estado das minhas botas, rapaz. Como tão bonita, rapaz. Como tão bonita as minhas botas. Vamos fechar aqui a porteira, né? Que estava fechada. Gente, eu sei fechar isso. Será? Deixa eu fechar aqui. Vamos fechar aqui. Tudo bem? Você quer o que, meu amor? Segure. Para que você puxa isso aí para frente. Para frente. Para frente. Para trás. É para trás, Marinho. É para frente não. A estrada é toda assim ou ela fica mais... A de lá já é mais o quê? Lama. A estrada já é ruim mesmo. Ruim mesmo? E... E... Marinho. Essa aqui é ótima, porra. Misericórdia. Eu gosto de olhar assim, mano. Assim, né? Não sei. Legal. Porque a gente coloca... Aquele negócio de... Vocês têm internet aí, né? Tem. Eu coloco no YouTube. Pode filmar, senhora? Pode. Mas a moto... Dá para ir, a moto? Dá para ir, a moto? Pode. É porque ele é aventureiro. É porque ele gosta de passar em rio, em lama. E eu sei nadar, não. Eita, e agora? Não, mas aqui não é sério. Qualquer coisa eu volto e vou me ver dormir aqui, dona Iris. Dona Iris, né? Ela disse, pode vir. É dona Iris e o seu... Meu cunhado. Você chama Dedé. Então, meu amor, eu quero mais... Eu também muito lá. Opa! O senhor vai para Cococir? E tudo isso, você verá aqui nesse vídeo. Quando nos deparamos com um riacho, no primeiro dia. E no segundo dia, quando tentamos chegar ao distrito de Cococir, passamos por um açude, que estava sangrando. Então, nos acompanhe, que vai ser muita aventura, até chegar ao distrito de Cococir. Muita aventura mesmo, com muita lama e muita chuva. Mas antes, nós gostaríamos de pedir gentilmente para você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve. Se estiver gostando dessas aventuras, deixe seu like, compartilhe, comente, ative o sininho para os próximos vídeos do canal. Só digo uma coisa, gente, foi muita aventura para chegar em Cococir, mas valeu muito a pena. E esse que vai logo à nossa frente é um morador do distrito de Cococir, seu Antônio, ele que nos ajudou muito, impedindo Aquino de passar num riacho que quase batia na cintura. Vejam logo à frente as aventuras de Aquino dentro do riacho. Música Dá pra passar? Não vai não? Não vai não. Vem por lá, tanto aquela corretinha vai por lá. Tá vendo? Vai, vai. O senhor mora pra cá? Não vai, eu moro aqui, eu tenho um terreno aqui. Sim, sim, o senhor ia no terreno, né? Eu estou indo pra lá. Você tem o chumbo passar por aqui, né? Mais fundo, você vai que ele comece aqui? Tá pra ir? Não, mas tem que ir lá em cofre. É, exatamente. O senhor vai passar não? Não, eu não vou. Você quer descer? Não, não. Aquino, por favor. O senhor quer essa moto quebrar aqui? Você ir passar a moto quebrar? Parar. Não, vamos lá. Aqui no... Não, não. Pai, eu vou descer. Eu vou descer. O que é que adianta você passar e a moto encostar? Deixa eu então descer. Aqui no senhor mora. Espera aí, calma. Calma. Estou falando sério, Aquino. Calma. Deixa ele... Vamos conversar aqui direitinho, Aquino. Por favor, meu amor. Pensei um pouquinho. Eu faço o seguinte. Pensei um pouquinho. Desça aí. Como é que... Não, deixa a pé só pra eu ver a profundidade. Deixa ele... Hoje eu estou estressada com o marido, de verdade. Porque eu não sei nadar e ali é um rio... Passamos de rio, mas assim... Manda aquele menininho passar pra gente ver os pés do cavalo, Aquino. Já que ele vem, tira a carteira do bolso, Aquino. Do seu bolso aí, ó. Vai com seu coisinho. Ai, Jesus. Eu me estressei com Aquino agora. Porque ele queria ir. O senhorzinho dizendo que não. Que não. Olha só, está aqui. Olha só, gente. Isso é pra gente ir pra cocôsia. Olha aí. Chega no outro celular. Olha aqui. Ai, Jesus. Ô, marido. Eu disse... Eita, Aquino está muito fundo. Aquino, volte. Olha aí, gente. Tudo isso pra ir pra cocôsia. Aquino está fundo. Volte, Aquino. Está fundo. A moto não passa, não. Ele quer porque ele quer. Ó. Olha só, gente. Virar aqui o celular. Olha só. Água batendo no joelho. No joelho não. Passando do joelho dele. Ele queria ir. Pra cocôsia. Eu sei lá, Aquino. Ai, marido. Fazer raiva, viu, gente. O senhorzinho morador aqui. O senhorzinho disse. Apai, eu não vou arriscar passar, não. Mas ele quer, porque quer arriscar passar. Está vendo como é fundo? Não dá, não, marido. Não dá, não, Aquino. Não tem condição de passar nesse rio, não. Choveu demais na região. E o senhorzinho disse. Apai, você vai passar por um rio de correnteza. É porque não foi mais a correnteza do rio ali na frente. A correnteza descendo. Eu tenho amor à minha vida, marido. Não é nada. Está ali, ó. Porque ele quer, porque tinha outro caminho mais distante. Dizem que tem que abrir umas porteiras. Mas aí esse caminho aqui era o mais curto, porque não precisa abrir muita porteira. A gente passou ali, abriu só uma. Abrimos uma porteira ali. Mas passa por rio. O homem disse que já tem outro mais, mais violento. E ele está andando dentro da lâmpada. Parece que está andando dentro de uma piscina. É, gente. Esse é meu marido, viu? E eu não sei porque eu vou. Eu não sei porque eu vou na tua vida. De verdade, às vezes eu me estresso com tu. Às vezes dá vontade de eu te matar de porrada. Porque é o marido teimoso. Não dá, não, né? Não tem condições, não. Vamos fazer isso. Então, eu dormi hoje lá no Parambu. Amanhã, amanhã, não vai para qualquer coisa. Porque se for hoje, se for mais, para sair para o parambuco. Ah, para. Para, para rentar. Não, eu tinha condições de ir para concursar por causa das estradas. É, a gente está querendo mais ir lá. Mas aí o outro caminho passa por rio? Eles querem melhor até o certo ponto. O ar que lá no próximo rio, né? Então, vamos por lá? Dormir, né? Não, eu digo que vai por outro caminho. Agora? Aqui em Dino, não, amor. De noite, não. Já é cinco horas da tarde. Vai escurecer daqui a pouco, não é, senhor? Mas não, senhor? O senhor tem férbios. O senhor tem férbios. O senhor tem também. O senhor, nessa gente foi agora, nessa estrada de noite. Deus o livre um rio desse, né? Mas por lá não tem rio, não. Mas aqui, vamos, vamos, vai, você não disse, 30 dias para a gente ir. Eu estou te falando do cocá, para sair no cocotinho, eu não sei como é. Sim. Eu só sei que daqui até o cocá, é de pisar asfalto. É boa, né? Vocês voltam esse pedaço aqui na pisar, aí pegam asfalto, aí quando vocês deixam lá na, eu deixo asfalto para voltar para a marreca, aí vem asfalto um pedaço, aí o resto é pisar. Pisar, né? Pisar. Até o cocá. Agora do cocá para o cocó, aqui não sei como é. O senhor não sabe como é, não, né? Sei. Mais uma pessoa lá de Fortaleza que foi, que mandou a nossa... Ah, meu amor, isso foi no sol. Não, escuta o que eu vou dizer. Trevestam rio tão azuis. O problema é esse aqui, né? Não, o problema não é esse aqui. Isso aqui é um riachinho pequeno. Não, não é um riachinho. Esse aqui é um riachinho. Isso aqui para mim, daqui lá para casa, eu tenho riachinho pequeno aqui e tenho um grão. para eu pegar lá em casa. E o senhor, como é que vai fazer? Não, quando é essa água, vai sair outra vez, não vai sair o volto para casa. Sim. Ou então vou até para cá. Eu deixo a moto. Eu deixo a moto. Mas dá para o senhor passar a pé aí? Dá. Dá, né? Dá, a pé. A pé dá tranquilo. A moto porque tem problema de parar, né? Ela morre, ela morre. É. Ela morre, se essa daqui, se ela morrer, pega daquela corrente aqui lá. porque ela... Está fundo, é. Ela estava passando do joelho dele e ele é... Olha que ele morre com o senhor. Eu volto. Santo é, meu amigo. Nós vamos voltar, né? Vamos voltar aqui para não dar certo, né? Eu também vou voltar aqui um pedaço dessa casa aí. Não sei. Não adianta... Não adianta a gente tentar e a moto apagar e ficar... Aqui é um lugar de descer acesso. Todo mundo quer vir aqui, não. Mas, seu Antônio... Mas, seu Antônio... Mas, seu Antônio... Mas, seu Antônio... É pegando o rio. Pegando o rio aqui, não. Seu Antônio, é. Seu Antônio está assim por causa da chuva, né? Quando não chove é seco, né? Não, é quando... Não, é quando... Ei, ele foi até a metade do bistarram passando dos... Mas, não, não, né? Mas... A estrada é melhor. A estrada é melhor. Já tinha chegado. Aí, nos indicaram por aqui. Mas, não passa esse... Esse recho, não, é? Passa não. Lá, para a gente... Tem umas pontadas. Mas, é bom só ir amanhã, né? De dia, né? O quê? Só é bom ir amanhã de dia, né? Não dá para sair hoje, né? Não, aqui não não quer... Não, meu coração não está aprendendo para ir hoje, não. De verdade. Isso aí, que a estrada é boa. Mas, meu coração não está aprendendo para mim hoje, aqui. É sério. Olha, esse... Olha, Deus é tão bom, dona Aís. Que, se não fosse seu Antônio, ele tentava passar. Acredita. Porque ele é muito aventureiro. Ele é muito afoito. É cearense. Também. É cearense, né? Cearense lá de Beberibe. Cearense de Beberibe. Cearense de Beberibe. Pronto. Agora vamos abrir a porteira, porque... A gente não conseguiu passar. Só ouvindo o marido falando aqui. Vamos seguir. Não conseguimos passar. Ah, mas Deus é tão maravilhoso que Deus colocou seu Antônio, viu, no nosso caminho. Porque se não fosse seu Antônio, aqui não tinha tentado passar. Tinha, porque ele é aventureiro. Ele é afoito, é eufórico. Mas, graças a Deus, Deus colocou seu Antônio. E ele não tentou passar. Foi, a água estava batendo. Até mais, dona Iris. Obrigada. Deus abençoe vocês. Deixa eu fechar aqui. Eita. Pronto. Tchau. Ah, meu coração está pedindo para ir, não. Sabe por quê? Eu tenho medo de repente algum problema nessa moto. E a gente fica... Gente, vocês viram só, né? Aqui queria tentar atravessar esse riacho. O pior é que, mais à frente, tinha uma correnteza muito forte. E seu Antônio, graças a Deus, que Deus colocou seu Antônio no nosso caminho, falou que, mais à frente, a gente ia encontrar um rio muito mais fundo e violento do que esse riacho. Então, voltamos e dormimos na cidade de Parambu, a qual o distrito de Cocossi pertence. E no dia seguinte, seguimos viagem com destino a Cocossi. E, graças a Deus, apesar de todas as aventuras e duas quedas na lama, exatamente, caímos duas vezes na lama no segundo dia, tentando chegar em Cocossi. Mas, graças a Deus, chegamos bem e fomos muito bem recebidos por Dona Nilda, uma das seis moradoras do distrito que já foi o município do estado do Ceará. Nessa viagem incrível, passamos 17 dias na estrada. Foram quase 4 mil quilômetros de estrada, onde o nosso intuito era conhecer os estados do Piauí e do Maranhão para completar todo o Nordeste. Já conhecemos todos os novos estados do nosso belíssimo Nordeste. Então, o objetivo de Aquino nessa viagem era chegar em Cocossi, porque ele queria contar a história. Nós queríamos presenciar e contar a história de Cocossi, a cidade conhecida como a cidade fantasma do Ceará. Aliás, o distrito conhecido como a cidade fantasma do Ceará. E, graças a Deus, chegamos até Cocossi depois de muitas aventuras. Depois de eu me estressar com Aquino, mas isso faz parte da viagem e foi uma experiência incrível. E esse é o nosso segundo dia, tentando chegar na cidade fantasma do Ceará, Cocossi. Dormimos em Parambu e pegamos a estrada. Dessa vez, fomos pela comunidade de Marrecas, que pertence ao município de Tauá, no estado do Ceará. Pegamos a CE 187, que é essa aqui. Nessa CE, você vai encontrar a placa com o nome Cocossi. Quando vença a placa, entre, vai ter uma porteira. É só abrir e seguir em frente. Cocossi é conhecida como a cidade fantasma no Ceará. Fica localizada no sertão dos Iamuns. Cocossi já foi distrito de outros municípios durante décadas. Mas, em 1957, tornou-se uma cidade. Boa tarde, meu amigo. Como é que está o senhor? Bom, tudo bem. Tem chovido bastante por aqui? Tem. Graças a Deus, né? Tem chuvas finas, mas... Lá foi molhado, viu? Mas ontem nós tentamos ir lá para Cocossi, lá pelaquela entrada que vem de lá. Quando nós chegamos, tem aquelas duas porteiras que você passa? Sim. Tem rastro lá na frente? Certo. Ah, bateu numa cintura, aí eu voltei. Aqui vai, né, para Cocossi? Vai. Direto. Direto sim. Aí eu acho que tem uma pedida, né? Não, está aqui dizendo que é 28 quilômetros para a direita. Pronto, tem um pata burra e entra lá. É, exato. Aí por lá não deu não, rapaz. Aí se tiver que voltar para o estado, daqui é 28 quilômetros, aí é isso. Aí tem a dona Nilva, que mora lá, que é merendeira. Aí nós já falamos com ela, ela está esperando a gente. Ah, lá no Cocossi, né? É, Cocossi. Pode filmar o senhor, não pode? Pode. Tá sério. Como é o nome do senhor? Emílio. Emílio, prazer. Tá bom, meu amigo, então obrigado. Tudo bom, tchau. Tchau. E em 1957, Cocossi tornou-se uma cidade. No entanto, a independência durou pouco. Em 1970, foi extinta e voltou a ser distrito do município de Parambu. A população gradualmente deixou Cocossi e em 1960, o município tinha 4.064 habitantes, com 2.181 pessoas vivendo na área urbana e 1.883 na área rural. Em 1970, já distrito de Parambu, contabilizou 4.163, quase todos habitando a área urbana do distrito. E em 1982, contabilizou apenas 39 habitantes. E hoje, em 2024, apenas 6 pessoas vivem em todo o distrito. Olha só, era pra gente ter entrado aqui e o GPS nos mandou seguir em frente. Cocossi é um lugar misterioso que há muito tempo ganhou notoriedade como a cidade fantasma do Ceará. Existem muitas lendas no distrito de Cocossi. E uma delas é de que a cidade foi amaldiçoada por um padre, depois de o padre discutir com um familiar importante do lugar. Segundo o historiador Paulo César Silva, o padre lançou uma maldição sobre Cocossi, por terem profanado o templo. Ele disse que a cidade cresceria como couro no fogo, ou seja, sempre encolhendo. Segura aí. Filmando? É. Foi, tava filmando não. Mas aqui tem uma estrada. A praia não tem porteira não. A chaveira não. A multa aberta. É, chaveira aí. É só empurrar. Chega. Ia entrar demais, querendo abrir uma coisa que tava aberta. E é, eu lá... E é, eu lá... Aí, esse negócio aí é pra dar peso e não cair. E eu lá percebi que tava aberta. É, eu tentando abrir uma porteira que já tava aberta. Vamos embora. E as nossas aventuras até Cocossi segue como vocês estão vendo, né? Vocês já assistiram a um filme onde a população inteira de uma cidade simplesmente desaparece? Pois é, parece ficção, né? Mas, essas histórias acontecem na vida real, como aconteceu aqui em Cocossi. Um município com quase 4 mil habitantes, de repente, se resumiu a seis moradores. A cidade fantasma do Ceará foi criada no século XVIII, com um pouco mais de 2 mil habitantes na época da sua criação. Praça, hotel, cartório, câmara municipal e até um posto fiscal poderiam ser encontrados na região. Mas hoje, as ruínas de local entre as vegetações servem como registro histórico de que ali um dia houve uma cidade. E aí, eu tô me levando da primeira, que eu tava procurando abrir se ela já tava aberta. Não, tá aberta. Tá puxando. Não, eu vou ver se eu for. Vamos lá. Segura aí, Marita, eu vou abrir essa porteira. Depois dessa porteira, Cocossi tá a 11 quilômetros. Oi, 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 oi. Nossa, Marisa. Ixi, minha brusa engalhou aqui no arame. Soltou. Pronto. Ui, ui. Vem a porteira. Pronto, segunda porteira. Ali tem um boi. Isso, eu vou subir, Marita. Peraí. Gente, parecia que quanto mais Aquino falava, quantos quilômetros faltava, parecia que mais distante Cocossi ficava. Lembrando que só estamos nessas estradas porque o GPS nos mandou pelo caminho errado. Cada vez que passávamos por algum obstáculo na estrada, eu gritava, vamos cair, vamos cair, vamos cair. Gente, era muito engraçado. Depois eu fiquei rindo comigo mesma. Na hora eu ficava estressada e a estrada ainda vai piorar um pouco, porque mais à frente vamos encontrar um açude e muitas poças de lama. Eram muitas mesmo. A gente andava um pouco, já encontrava uma poça de lama. E era a lama escorregadia que chegamos até a cair. Os moradores que chegaram a deixar o distrito de Cocossi, que já foi um município, foi por causa da estiagem. Os moradores deixaram a cidade, restando apenas duas famílias e em 2024 ainda residem na região. O último grande acontecimento no local foi em 1979, quando a então cidade voltou a ser distrito do município de Parambu, após uma suposta briga entre o governo militar e o prefeito da época. Parambu. 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 E aquela fica melhor. Parambu. E aquela doашuf? local do ABC no ABC-SP I já andou lá? Com apenas seis habitantes, o local foi abandonado e está em ruínas, contando apenas com duas casas e uma igreja bem preservada. Embora tenha até mesmo perdido o estado de cidade, Cocossi foi muito importante para a região dos Inhamuns, no sertão cearense. O local foi fundado em 1708. A história da região dos Inhamuns deve muito a Cocossi, visto que ela foi a responsável por abrigar os primeiros habitantes da área. Meu Deus do céu! Olha, gente... Marido, pelo amor de Deus, marido... Será que eu faço o que com o marido, hein, gente? Olha... Então você passa e venha me buscar, que eu não vou só não. Vou! Eu estou sem você passando, meu filho! Para cá? Para cá onde? Eu vou molhar minhas botas? Calma, isso é o lado da moto! Então você aqui na moto dá para passar? Ou é melhor eu ir a pé? Vai me esperando! Se eu for a pé não é melhor não, porque se a moto virar... Então vai lá para o outro lado, filma eu passando? Não, então me passa até lá! Com o preço? Não! Pegado na mão! Deixa eu tirar minhas botas aqui, elas já estão se rasgando! Não vai em cima da moto! Não, meu amor! Não, porque se a moto virar... Cai nós... Ai, marido! Eu pensava que tinha acabado um rio... Quem quer que eu passe esse rio? Ai, tu é muito corajoso! Vem me buscar! Vem me buscar! Eu não... Misericórdia, gente do céu! Misericórdia! Eu vou dizer nada! Para não criar polêmica! Marido, mas a vontade dela... Misericórdia me buscar! Porque eu não vou... Eu não vou passar esse rio a pé não! Agora eu vou! Porque eu vi você passando! Mas eu não ia não, marido! Marido, eu tenho medo de água! Eu ia morrer na folgada quando eu era criança! É sério! Eu tenho trauma! Calma! Jesus! Ele quer que eu seja corajosa igual a ele! Eu não sou! Para a água eu não sou! Como eu vi, eu ia passar? Você é filho de pescador! Eu... Eu vou... Me ligar! Subir! Ai, Maria! Misericórdia! Ei! A pessoa... Ei! Estourou não sei o quê! Eu senti esse negócio! E a pessoa casar com... Com o marido aventureiro é... Como eu vi! Gente, se existir um ser humano mais aventureiro do que Aquino, eu desconheço! Eu sou muito medrosa para a água! Quando eu era criança, eu ia morrendo afogada! Então, entrar na água me dá uma fobia! Mas, por Aquino, eu tinha passado aquele riacho, esse rio, mas eu não consigo! Mas é muito bom! Depois, a gente fica vendo os vídeos e tem muitas histórias para contar! E assim, são as nossas aventuras para chegar em Cocossi, a cidade fantasma do Ceará! Os principais motivos para o quase fim da cidade foram as secas que acometeram a região durante quase todo o ano! Então, as pessoas foram saindo atrás de melhores condições de vida para seus filhos para que eles pudessem estudar em centros mais desenvolvidos porque Cocossi estagnou! Dona Nilda, que nos recebeu em Cocossi, que é uma das moradoras do distrito, falou que lá realmente parece uma cidade fantasma, onde não acontece nada na maior parte do ano! Mas, o distrito atrai muitos historiadores, pesquisadores interessados na história de Cocossi! Também já teve gravação de filmes e muitas pessoas vão fazer várias entrevistas no distrito! Mesmo após ser extinta como município há anos, Cocossi continua a despertar interesses de historiadores, paleontologos e pessoas curiosas nos relatos da cidade fantasma! Música 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 A cidade de Cococir possuiu apenas dois prefeitos, que foi o Major Feitosa e o Leandro Custódio, ambos da mesma família. Um fato muito interessante sobre Cococir é que no dia da padroeira do distrito, Nossa Senhora da Conceição, a pequena vila, recebe os membros da família Feitosa, turistas e descendentes dos antigos moradores, por um dia no ano, Cococir deixa de ser Cidade Fantasma. Estamos quase chegando em Cococir, que hoje é um distrito do município de Parambu, no estado do Ceará, conhecido como a Cidade Fantasma, fica a cerca de 450 quilômetros de Fortaleza, a capital cearense, e foi fundada no início do século XVIII pelo coronel Francisco Alves Feitosa, por volta de 1710. E com a retirada da família Feitosa, em meados de 1965, que foi a família que fundou o município de Cococir, depois que uma lei estadual extinguiu o município de Cococir, aos poucos, a cidade se tornou economicamente inviável para se morar ou instalar qualquer tipo de comércio. Então, não demorou muito para que a família Feitosa fosse seguida pelos demais moradores, decretando o fim de Cococir. Não, marido, mas é sério mesmo, viu? Se eu soubesse que as estradas eram assim, eu tinha vindo, não. Tinha, não. Sério. A gente, você ia ficar chateada, a gente ia voltar de Parambu para Mossoró, mas eu não tinha vindo. Tinha, não, viu? Pois é, minha gente, se eu soubesse que as estradas eram desse jeito aqui, eu não tinha vindo. Tinha ficado em Mossoró mesmo, mas isso é uma aventura. Agora reparem que logo em seguida nós vamos cair uma queda. Imaginem só, quase três horas numa estrada dessa. Caímos, levantamos e seguimos viagem. Gente, pense numa viagem tensa, porque já estava escurecendo e quanto mais a gente andava, mais lama a gente encontrava. Cada poça de lama a gente achava que ia cair, porque era uma lama escorregadia, tipo um sabão. Eu não sei como é que Aquino conseguia segurar essa moto. Gente, um lembrete muito importante para quem, como nós, deseja conhecer a enigmática cidade fantasma Cococir. Que vão numa época de sol, de seca. Com certeza as estradas estarão melhor para transitar. Não façam como nós que fomos justamente na época de muita chuva na região e pegamos essas estradas cheias de lama. Quero dedicar esse vídeo a todos os nossos inscritos que sempre nos acompanham aqui no nosso canal. Que sempre comentam e assistem a todos os nossos vídeos. Em especial ao nosso grande amigo Silvio de Campina Grande. O esposo da minha grande amiga Luciana. Eles são de Campina Grande, na Paraíba. E são motociclistas aventureiros como nós. Desde que ele soube que a gente vinha conhecer a cidade fantasma Cococir. Ele torceu muito e disse que ia ficar na expectativa de assistir todos os vídeos. Silvio, meu amigo, esse vídeo é dedicado especialmente a você. Um abraço bem forte, meus amigos. Chegamos, era mais de 6 horas da noite no distrito de Cococir. Graças a Deus chegamos bem. No próximo vídeo iremos mostrar todo o distrito de Cococir. Contar um pouco da sua história. E mostrar o bate-papo que tivemos com Dona Nilda. Uma das moradoras do distrito de Cococir. Então, nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que assistiram o nosso vídeo até aqui. O nosso muito obrigado. Nos acompanhe, porque ainda tem muita aventura até a entrada do distrito de Cococir. Contar um pouco da sua história. Graças a Deus, finalmente chegamos em Cococir. E o vídeo completo da cidade dos moradores vocês verão num próximo vídeo em breve aqui no nosso canal. Tchau. 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 Tchau.